Os bancos simplesmente ignoram os ataques contra a sua clientela. Ontem aqui na região foram dois assaltos contra correntistas que fizeram saques e foram abordados. A informação que a Nancy tem aqui dá conta de que os assaltantes teriam levado cerca de 16 mil reais nesses dois assaltos. Confere, Nancy. Olha, Madalena, em menos de 24 horas, de terça para quarta-feira, foram nove assaltos contra comerciantes na região periférica de Araraquara. Para os comerciantes, alguns, inclusive que já foram vítimas por quatro vezes em dois anos, a esperança está no sistema de monitoramento de câmeras, que deverá começar no mês de outubro. Se depois dessa medida as coisas não melhorarem, os mais exaltados dizem que terão apenas duas saídas, ou abaixar as portas, fechar ou então enfrentar de cara os bandidos. Está aí, portanto, né? Agora, a verdade, viu, é que os bancos simplesmente estão ignorando esses ataques. Mas, se você quiser saber, ontem fizemos uma rápida abordagem, em Araraquara, de janeiro até agora, foram nada mais, nada menos do que 13 vítimas que saíram dos bancos e foram abordadas por assaltantes. Está certo? Então, eu fico aqui me perguntando, né, o que os bancos estão fazendo para poder melhorar a segurança da sua clientela? Porque é impossível, não sei, que as pessoas não fiquem observando quando alguém sai com dinheiro sacado num banco e passa essa informação. Ou alguém do próprio banco passa essa informação para os bandidos, ou logicamente tem algum olheiro ali de olho.